Deixa o like aí, viu? Se não, ó, deixa o like Se inscreve E aí, meus queridos, como que cês tão? Cês tão bons, é? Mano, hoje, vamos Praticar um pouquinho de esquilete Quer dizer, não vai ser tão esquilete, né? Porque a gente tá com um novo estilo De luta aí, mas O foco do vídeo não é só isso Mas sim, encantar O ácido rifle, cara Como vocês sabem, cara, é Uma das armas preferidas minhas pra jogar PVP é o ácido rifle Eu gosto bastante de utilizar o ácido rifle Porque o ácido rifle, eu acho Muito legal jogar com ele, cara Você acerta uns cliques maneirinho Você consegue acertar grudado Mano, eu acho bonito, tá ligado? Combar com o ácido rifle E sem contar que é uma arma muito Forte, cara, ela é muito forte Mas é aquilo, né? Tem que saber usar, cara Porque senão você vai ficar só jogando Ataque, ataque e não vai acertar nada no adversário Tá ligado? Tipo assim, eu pensava Que nem o ácido rifle Ele é um item raro, né? É uma arma rara Nem lendária ela é Aí tipo assim, eu achava que só poderia usar Pergaminhos raros Mas não, galera Você pode utilizar Pergaminhos míticos E usando os pergaminhos míticos Em item raro Você vai conseguir Passivas melhoradas Entendeu, mano? Você vai conseguir Uns ataques ali melhor Então simbora lá Vai ser arma Usar o encantamento E pelo jeito, galera Tem uns pergaminhos Que você não consegue comprar Fazer que são melhores Que os míticos Eu tenho que dar uma olhada ainda Pra ver isso certinho, galera Vamos ver Eu ganhei A redução de cooldown 6% Esse daily aqui, ó Stay, fortune e natural Pra mim não interessa muito Isso daqui, ó Ignora Defesa de buff 7% Vampirismo E vampirismo De 4% De roubo de vida É, meus amigos Calma aí Eu acho que Então vamos dar mais um giro Que eu não gostei muito desse, não Mais um girão aqui Tá Vamos lá Your speed up on the mage Cali com on the mage Ah, quanto mais dano eu der no adversário Mais Mais velocidade de ataque aí eu vou ter Ignora Buff de defesa 14% Mano Os pessoal que utilizar fruta natural Vou dar 12% de dano a mais Cara, mano Eu tô pensando seriamente Porque essa daqui, ó De ignora a defesa 14% É muito bom, cara É muito bom E também Essa de Demage aqui, cara Tipo, se eu encontrar um player Que usa fruta natural Eu vou dar Basicamente 26% A mais de dano nele Então tipo Se eu dou 3k de dano Eu vou tirar um 5k, mano Pelos meus cálculos, né Não sei se eu vou estar certo Pois é doido Eu vou relatar mais um Vou relatar mais um Eu sou maluco Vamos lá Vamos lá O que vim é agora Tá Mano Tá Não é ruim Mas, mano Se liga nisso aqui Pierre Singh Ignora 28% De defesa Tá no max, galera Tá no max, mano Tá literalmente no max 28% De defesa Ignora Mano 28% Que nem Se o cara tem Tem 30 milhões de bounty Ele vai tirar PVP comigo Se eu tiver dano Dano nele com ácido rifle Não vai mudar Tá ligado, rapaziada Porque literalmente Vai ignorar a defesa dele Vamos lá, galera Mano, eu quero testar isso daqui Em um player, mano Eu quero ver Eu quero dar um tiro em um player Pra ver qual que vai ser o dano Que a gente vai acertar nele Ah Eu deveria ter stunado Mas eu não quero influenciar Com danos de fora Entendeu, mano Eu quero só dar um tiro Pra ver com quanto que vai ser o dano, cara Ó, tem um player ali, mano Será que ele vai um PVP conosco? Bora lá Vamos ver se ele vai um PVP Ah, ele não vai, cara O cara já foi morrendo de medo Direto pra área segura Bora um PVPzinho Aí, cara Tô de combi skill, cara Olha, esse outro vai Tá Vamos ver o tirinho Vamos ver o tirinho 2.400 de dano Deu pouco dano Não achei que deu Não achei que deu dano Muito dano Vocês não acharam que deu pouco dano, mano Ó, outro tiro Vamos ver 2.400 Mano, deu pouco dano Não sei Acertei outro clique Quase Acertei outro clique Deu 1.600 de dano Ó, louco Eles nerfaram o asso do rifle, é Sumiu Oxi Acertamos um clique ainda Na criança ali O cara correndo que nem doido, rapaziada Você vê uma coisa dessa? Tá Tô super rápido Agora Tá Acertamos um tiro Mano, ele vai morrer no clique Desse jeito Ah Jogo Na moral Jogo 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 Porque você faz isso comigo Cara Mano, eu não aguento mais, rapaziada Na moral, cara Na moral Ô, rapaziada Ontem Eu passei estresse por causa disso, mano Eu passei estresse Vocês viram? Que eu tiltei Eu simplesmente quitei No meio da gravação, velho Porque eu não aguentava essa porcaria Crachando, mano Eu perdi ontem nessa brincadeira 90k de bounty Aí o jogo aparece Ah, verifica a condição com a internet Sendo que a porcaria da internet Não caiu, velho Não caiu, mano A internet tá aqui Intacta Acesso à internet Tá intacta Ah, não, velho Eu não aguento mais esse Block Street Na moral, cara Na moral Então bora lá, né, galera Mano É esse servidor que tá mais uma vez Eu que eu Eu quito do jogo Na moral, velho Tá, eu vou tentar me controlar Eu só vou dar um tirinho nesse cara Só pra me ver o dano Que eu vou liberar 3000 Rapaziada Eu tô achando que o ácido rifle foi nerfado, cara Eu tô achando que o ácido rifle foi nerfado O dano de clique Tá tirando muito pouco dano, mano Ó, tem um player ali Não que ainda não Não que o ácido rifle ainda não libere muito dano Mas Antes liberava mais Tá ligado Pô, não tem ninguém, velho Bora lá Bora lá um PVPzinho Bora Bora lá um PVPzinho Um PVPzinho Eu quero testar esse ácido rifle Eu quero testar o ácido rifle, meu parceiro Eu quero testar o ácido rifle, galera Testar o ácido rifle Bora lá Bora lá Ele tá de TTK Nunca vi isso, galera TTK light Tá pensando o que, rapaz? O cara chega Ah, não Ah, não Eu racho Matei o cara no clique, mano Porque o clique da coisa ali Ele era bom, né Acertei um clique, não Achava que tinha acertado um clique Oxi Mano A TTK tá igual a Soul Cane, mano A Soul Cane não A Soul Guitar Igualzinho, mano Tipo, mesmo depois de você ter saído do bagulho dela Ela ainda dá dano, tá ligado? Disse eu não sabia, mano Eu já tinha usado a TTK Eu usei a TTK no vídeo E nunca percebi Olha lá Golzinho, mano Ou, isso daí é quebrado Que dá pra matar o cara só nisso, velho Ah, mano Olha isso Que quebrado, velho Pô, não sabia que o bagulho era quebrado assim Eu já saía do bagulho Morreu 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 Pô, não vai correr, né, velho Morreu pro clique GG, rapaziada Rapaziada Ele quer tirar PVP Ele quer tirar PVP em que distância? Eu não tô entendendo mais ou menos Ó, galera Ele chamou eu PVP Mas olha a distância que ele quer tirar PVP Será que ele quer me arrastar pra lá? Eu não tô entendendo muito Ó lá, ele tá correndo Ó lá, agora ele vai pra lá Oxi Só se ele ia trocar de espada Tá ligado? Aí teria que Que trocar alguma coisa, né Só se era isso Mano, eu dei pouco dano nele 3K de dano Ah, ele ativou a Fishman Verdade, né Morreu Pô, mano Ô, essa barra Essa bicha aqui é quebrada, velho Cê é louco Olha onde que Olha onde que o cara tá, mano Tá Ah, mano Ah, não vou mais ir pra cima não, galera Porque, tipo assim, mano Ele fica só correndo, velho Aí quando eu vou pra cima Ele usa o quê? Seu Guitar Usa a porcaria lá da TTK Tipo assim Como eu tô skillet, mano Eu não tô totalmente skill, né Mas como eu tô mais skill que ele Não tem como eu ficar indo pra cima Que nem bobo, mano E ele não vem pra cima, ó Ele só fica jogando ataque de longe Ó Ele não vem Tá ligado? Ah, eu vou ficar correndo atrás? Toda hora Eu vou morrer desse jeito Não tem como Olha lá Onde que o cara... Olha Meu Deus Ele tá com muito medo, velho Eu percebi que ele tá com muito medo Eu acho que ele é iniciante em PVP ainda, galera Por isso que ele tá com medo de perder Galera Como ele vai ficar... Como ele não ataca nós, né Eu vou conseguir desativar o PVP E vou trocar de espada Que não vai dar pra matar ele desse jeito, não Aê, pô Troquei de espada, galera Agora eu vou conseguir matar ele com facilidade Que meu amigo Pensa num bagulhozinho chato, hein Aê, pronto Então simbora um PVPzinho aqui com as lendas, galera Tá... Mano, essa espada aqui Ela é ruim pra combo Ela só é boa contra aquele cara Porque ele ficava... Ele só ficava correndo Aí o que acontece? Não dava pra gente acertar nada nele Eu acho que ele vai morrer, hein O Godilma salvou ele, véi Será que eu matei ele no clique? Matei ele no clique, rapaziada Ah, não Agora todo mundo usa a sua guitarra nessa bagaça Batei o cara no clique, mano Vai, é bom de mira demais, mano Vai morrer no clique Ah, ele pensou duas vezes, viu Ele pensou duas vezes, ele, ó Eita, quase batei ele no clique, viu Será que eu acertei? Morreu Morreu no clique de novo Estamos quase chegando nos 30 milhões, hein, galera Ontem nós pegou 27, ó Já estamos com 27,400 A parada tá bonita, a parada tá boa É, nós errou aqui Quem é esse cara? Será que ele vai um PVP? Ixi Ele vai Quase Ih, GG Ó, o cara é o cara que perseguiu nós, mano O cara perseguiu nós, rapaziada Vamos lá, vamos ser ele Esquivão Oxe E levamos Caraca, demos 3 barra 3 na criança Vamos lá, vamos lá, vamos lá E aí É jogo Mais uma vez você vai crachar Beleza, beleza Mano, é isso galera Mano, vamos finalizando esse vídeo Mais uma vez Mais uma vez o Bloxroot crachando E eu perdendo o Bout E eu perdendo o Bout, né cara Faz parte, né mano Faz parte São bilhões aí, né E a empresa não tem como melhorar o jogo Fazer o que, né São bilhões que o Roblox E não consegue Criar um servidor BR, né Mas simbora rapaziada É isso, tamo junto é nóis